No começo, quando você foi definir esse estilo, que inspirações você buscava? De quem você gostava? Eu gostava muito já das mexicanas. Tem duas mexicanas que eu piro muito no trampo delas, que é a Alina e a Jimenez. E a Alina é muito doida, porque a Tuca foi para o México e ela ia pintar com ela lá. Aí eu mandei um print meu e uns adesivos para ela. Aí ela gostou. Foi muito legal. Falei, nossa, a Alina, que eu acho muito da hora, já está com o meu print. A Tuca te fazendo sempre a ponte. Em todas. Ela foi o anjo na nossa vida. É verdade. Porque mostrou um outro caminho na nossa vida. Sim, hoje tem um projeto, mais para frente a gente vai falar, mas a Tuca deu um... Foi muito o apoio dela mesmo, de pegar na mão mesmo.